Olá, senhoras e senhores, olá, arete, sejam bem-vindos ao 38º episódio do Código de Processo Civil, a Lei 13.105, e hoje nós vamos usar o artigo 938 até o artigo 965. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar com os seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, O relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo o seu recurso após a conclusão da instrução. Parágrafo 4º. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Artigo 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto, poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo no máximo de 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do parágrafo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Artigo 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acordo com o relator ou ser vencido este ou autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2º. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de três juízes. Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acordo para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros do direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura compõem o órgão colegiado. Parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em Inciso 1. Ação recisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Inciso 2. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento. Inciso 1. O incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2. Da remessa necessária. Inciso 3. Não unânime proferido nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. Artigo 943. Os votos, os acordos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Parágrafo 1º. Todo o acórdão conterá emenda. Parágrafo 2º. Lavrado o acórdão. Sua emenda será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Artigo 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo único. No caso do caput, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a emenda e mandará publicar o acórdão. Artigo 946. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Capítulo 3. Do incidente de assunção de competência. Artigo 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. Parágrafo 2º. O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acordo proferido em uma assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão deste. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto neste artigo, quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Parágrafo 4º. Capítulo 4º. Do incidente de argüição de inconstitucionalidade. Artigo 948. Arguida, em controle difuso à inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. Artigo 949. Se a argüição for, inciso 1, rejeitada, prosseguirá ao julgamento. Inciso 2. Acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciado pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão. Artigo 950. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. A parte legitimada propositura das ações previstas no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Parágrafo 3º. Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Rapítulo 5. Do Conflito de Competência. Artigo 951. O conflito de competência pode ser citado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz. Parágrafo único. O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos aos processos previstos no artigo 178, mas terá a qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Artigo 952. Não pode suscitar o conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Artigo 953. O conflito será suscitado ao tribunal, inciso 1, pelo juiz, por ofício, inciso 2, pela parte e pelo Ministério Público por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Artigo 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá o juiz ou aos juízes prestar as informações. Artigo 955. O relator poderá, de ofício a requerimento de qualquer das partes, determinar quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em qualquer, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano ou conflito de competência quando sua decisão se fundarem, inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Inciso 2. Tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Artigo 956. Decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de cinco dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas, e, em seguida, o conflito irá a julgamento. Artigo 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente. Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente. Artigo 958. No conflito que envolva órgãos fracionários dos tribunais, desembargadores e juízes em exercício no tribunal, observar-se-á ou que dispuser o regimento interno do tribunal. Artigo 959. O regimento interno do tribunal regulará o processo e o julgamento do conflito de atribuições entre a autoridade judiciária e a autoridade administrativa. Artigo 959. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá o que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação da decisão arbitral estrangeira obedecerá o disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. Artigo 961. A decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou a concessão de exequator às cartas rogatórias, salvo disposição em sentido contrário de lei ou tratado. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir perdidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fim de execução fiscal quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão, em caráter principal ou incidental, quando esta questão for suscitada em processo de sua competência. Artigo 962. É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência. Parágrafo 1º. A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida de urgência, dar-se-á por carta rogatória. Parágrafo 2º. A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, desde que é garantido o contraditório em momento posterior. Parágrafo 3º. O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. Parágrafo 4º. Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz competente para dar-lhe cumprimento dispensada a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 963. Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Inciso 1. Ser proferida por autoridade competente. Inciso 2. Ser precedido de estação regular, ainda que verificada a revelia. Inciso 3. Ser eficaz no país em que foi proferida. Inciso 4. Não ofender a coisa julgada brasileira. Inciso 5. Estar acompanhada de tradução oficial, salvo disposição que é dispense prevista em tratado. Inciso 6. Não conter manifesta ofensa à ordem pública. Parágrafo único. Para concessão de o exequator às cartas rogatórias, observar-se-ão os pressupostos previstos no caput deste artigo e no artigo 962. Parágrafo 2. Artigo 964. Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à concessão do exequator à carta rogatória. Artigo 965. O cumprimento de decisão estrangeira faz-se-á perante o juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequator, conforme o caso. Galera, é isso aí. Esse foi o 38º episódio do Código de Processo Civil, Lei 13.105. E hoje nós fomos dos artigos 938 até o artigo 965. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. E até a próxima. Tchau!